Olá gente, graças e paz, tudo bem? Chegando para o nosso Segundas 18, esta semana quero trazer um assunto bastante oportuno e que trouxe uma polêmica não, revolta. Chega a ser repugnância. Nojo, asco, pela falta de respeito cometida na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris com relação à fé cristã. Do cerimonial de abertura se tornou viral a imagem de um grupo de drag queens que pousaram retratando o último quadro ou o quadro da última ceia de Leonardo da Vinci numa afronta à fé cristã. Interessante que duas semanas antes um atleta brasileiro foi proibido de comparecer à competição levando a imagem do Cristo Redentor na parte de baixo da sua prancha. Por quê? Porque um dos regulamentos das Olimpíadas é que não houvesse manifestação religiosa, política ou racial. A pergunta é, essa afronta que a fé cristã sofreu não tem cunho político, racial, religioso e ideológico simultaneamente? Você vai me perguntar, político, pastor, por quê? Você já parou para analisar que o mundo ocidental é declaradamente um mundo cristão? Isso é político, é ideológico, é econômico? É religioso? Mas também é racial, porque se você analisar, quantos países, seja do continente africano, do continente europeu, do continente americano, são declaradamente cristãos? Norte-americanos, latino-americanos, sul-americanos, africanos, europeus das mais diversas regiões da Europa, declaradamente cristãos? Ora, a questão aqui, neste vídeo e neste segundo às 18, não é de cunho sexual. A questão não é o que você faz no seu corpo, ou o que você deseja ser ou deixar de ser. Isso é um problema exclusivamente seu. Não é vossa a frase, meu corpo, minhas regras? Fiquem à vontade, porém, minha fé não pode estar submetida às suas regras, nem às suas ideias ou ideologias. Se eu me posiciono como cristão acerca daquilo que entendo que a Bíblia diz, sou chamado de intolerante. Serei processado se eu usar certas palavras que ofendam a sensibilidade do algoritmo, ou do algoritmo. É, eu vou ser processado por grupos ideológicos que são sensíveis às suas opções, mas não são sensíveis na hora de respeitar as minhas opções. Que nível de tolerância é esse que você me censura quando eu me posiciono? Mas você, não, você não se posiciona, você afronta, você desrespeita, você bagunça, você sapateia, e vocês falam de tolerância? Fala-se de extremismo. Quando um pregador, pastor, pentecostal ou não, falando para a sua comunidade e para o seu público, esboça aquilo que a Bíblia Sagrada pontua como antibíblico, é extremismo. Mas não é extremismo afrontar a fé de quase 2 bilhões de pessoas. É isso aí. Um terço da população mundial, aproximadamente, declara-se cristão. Das mais diversas ramificações, mas cristãos. Líderes católicos, ortodoxos, líderes judeus, líderes cristãos, cristãos evangélicos, se posicionaram ao redor do mundo acerca desta afronta ridícula, pobre, bizarra, típica de pessoas que não têm mentalidade para fazer algo que seja útil para alguém, senão para o seu próprio umbigo imbecil. Até quando? Porque nós, cristãos, não reagimos com armas. Porque nós, cristãos, não reagimos com bombas. Então, seremos vítimas da paródia ridícula daqueles que não acreditam na fé cristã e não aprenderam a respeitar direitos alheios. Ah, quando o assunto é para vocês, o nome é direitos humanos. Quando o assunto é o cristianismo, não há direitos. Onde estão os órgãos que se dizem defensores desses direitos? Onde estão as grandes instituições que se dizem defensoras desses direitos? Ou esses direitos só valem quando, de repente, algum pastor, tomado de maior euforia, prega que as práticas XYZ são pecaminosas? Ora, ninguém é obrigado a concordar que elas são pecaminosas. Para concordar, você precisa crer na Bíblia. Porque se você não crer na Bíblia, é um direito seu discordar. Porém, daí, a você se colocar de uma forma a abusar, a vituperar, a sapatear na fé alheia, preste atenção numa coisa. Deus sempre responde. Deus sempre responde. Eu não vou citar nomes de pessoas que, em algum momento, blasfemaram contra Deus, contra a fé cristã. Não vou fazer menções desse tipo. Mas pesquisa. Leia sobre. E espera o que vai acontecer. Ah, mas Deus é um Deus de misericórdia. Mas não é decrépito. Não, ao contrário do que Friedrich Nietzsche disse, Deus não está morto. Nietzsche, sim, está morto. Stalin, Mussolini e os grandes idealizadores, como Maxi, desta cultura anti-Deus. Deus, mas Deus está vivo. E deixa eu te explicar, não porque você não saiba, não porque você não já tenha lido, mas porque você é rude mesmo, tardio em entender, ingrato. O cristianismo é o conceito religioso, filosófico, como você quiser chamar, que mais abriu escolas no mundo. universidades, que trabalhou e defendeu o direito da mulher, o direito dos menos favorecidos, a proteção ao idoso, a proteção ao menor, a proteção à criança, a proteção ao vulnerável, tudo isso, ou cabeça de pedra, é uma conquista defendida, propagada pelo cristianismo. Até essa liberdade para você se manifestar afrontando a fé alheia, você só tem no mundo cristão. Ah, eu queria lhe chamar de idiota. Mas não se parece comigo esses termos. Ainda assim, o que eu posso te dizer é que Deus sempre responde. Este é o nosso segundo às 18, para os cristãos do mundo inteiro. Tudo que posso lhe dizer é que, infelizmente, estamos já no tempo extra, aqui na Terra. Não há mais espaço para aqueles que creem em Deus, numa Terra que cada vez mais se curva e faz reverência ao diabo. Está chegando o momento. Governos e governantes fazem continência a Satanás, seus demônios e ao Espírito do Anticristo. Muito, mas muito em breve, a igreja será tirada da Terra. Então, a minha fala para aqueles que creem nisto é, vivamos no presente momento, como se Cristo fosse voltar ainda hoje. Porque este é o tempo que a igreja será despertada para entrar nas mansões celestiais. Porque o mundo, é, disse Paulo, vai de mal a pior, enganando-se e sendo enganado. Deus tem a misericórdia do seu povo. Deus tem a misericórdia daqueles que o temem. Porque quanto a aqueles que não o temem, eles não acreditam na misericórdia. Seja sobre eles, portanto, a manifestação do Deus, que sempre se posiciona para defender o inocente e para julgar aquele que afronta a sua soberania e a sua grandeza. Deus tenha misericórdia e abençoe os atletas. Mas eu quero fazer uma proposição. Onde esse vídeo chegar? Cristãos do Brasil e do mundo, onde esse vídeo chegar? Desligue a televisão. Não acesse um canal de YouTube. Não acesse um canal, um perfil de WhatsApp, Instagram e demais redes sociais. Que sejam divulgando as Olimpíadas de Paris. Até que elas terminem. Hora de cristãos se posicionarem. Boicotem esses cidadãos que ganham milhões a custo da nossa passividade. Deus abençoe. Boa semana. Esse é o Segundas 18. Fique na paz. Olimpíadas. 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 O que é isso?